Um jovem guerreiro lidera um exército em um território desconhecido na tentativa de salvar o seu povo e a sua amada. E aí pessoal, bem-vindos a mais um Recap. A história de hoje é 10.000 antes de Cristo, de 2008. Se a história te encantar, se inscreve no canal, deixa um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos pra mais um Recap. Recap. Há 10.000 antes de Cristo, a tribo dos Iagal viviam da caça dos gigantescos Manaque. Mas isso começou a mudar quando os animais passaram a ir ao vale da tribo cada vez menos. Os caçadores ficaram impacientes e o povo com fome. A única pessoa, a mãe velha, que pode falar com os espíritos da terra, pede sabedoria para salvar a terra deles. Então, em uma das caçadas, os homens da tribo retornam com uma pequena garota chamada Evolete, que encantou a todos os seus olhos azuis nunca antes vistos. Eles encontraram ela agarrada à sua mãe morta nas montanhas, que foi atacada pelos demônios de quatro patas. Quando a velha mãe vê Evolete, ela recebe uma profecia sobre o futuro da tribo deles. Ela diz que os demônios de quatro patas vão chegar assim que os Manaques finalmente retornarem à terra deles e os caçadores partirem para a última caçada. Apesar disso, a anciã diz que eles não devem sentir medo, pois um guerreiro surgirá, que tomará Evolete como sua esposa e vai, por fim, conduzir eles a um lugar onde nenhum Iagal vai sentir fome novamente. Apesar disso, o chefe da tribo é o único que não acredita nisso e não quer esperar tanto tempo até a próxima caçada. Então, em uma noite, ele decide partir para procurar uma outra maneira de alimentar o seu povo. Ele se despede do seu amigo Tiki-Tiki e confia a ele a sagrada lança branca. Antes de partir, ele pede para seu amigo cuidar do seu filho, Delê. Depois disso, Delê é importunado por vários meninos da tribo que acusam o pai dele de ser um traidor que abandonou o povo. Dentre todos, Karen é o que mais briga com o menino. Quando Delê está sozinho, Evolete se junta a ele, pois ela entende como é estar sozinha. Eles se aproximam cada vez mais e Delê diz para ela que Evolete nunca estará sozinha, pois estará sempre no coração dele. Por muito tempo, o amor dele se fortaleceu, até que muitos anos depois, finalmente o dia da última caçada chega. Delê está de vigia com seu amigo Baku, que fala sobre a expectativa de todos da tribo. A velha mãe e todos os demais esperam que Karen seja aquele que mate o Manak e reclame a lança branca e a mão de Evolete, pois ele é um caçador muito forte. Em seguida, Evolete se aproxima e dá comida a Baku para distraí-lo enquanto conversa com Delê. Ela tenta convencê-lo a fugir, pois se Karen de fato ganhar, eles não vão ficar juntos. Mas Delê se compromete a matar o Manak para que eles fiquem juntos. Pouco tempo depois, os Manaks finalmente chegam ao vale e a última caçada tem início. Tiki-Tiki diz que todos eles vão disputar pela Sagrada Lança Branca. Aquele que conseguir derrotar o Manak se tornará o novo líder. Após isso, eles vão à caça. Um deles se infiltra no meio dos Manaks para identificar o macho dominante. Tiki-Tiki reconhece ele e soa o sinal. Após isso, todos os demais guerreiros partem para cima dos animais e cercam eles. Delê vai atrás deles, mas fica para trás. Eles conduzem a manada para uma passagem estreita e quando o grande macho está passando, Baku sinaliza e todos lançam uma rede no macho. Finalmente, Delê chega até o local e os demais caçadores apressam Karen para que ele mate logo o Manak. Mas ele erra o lançamento. Mas o macho líder é muito forte e se liberta, então começa a fugir com a rede ainda presa, arrastando vários homens com ele. Todos se soltam da rede, mas Delê está preso e não consegue se libertar, sendo arrastado para longe. Em seguida, o Manak acaba se soltando da rede e começa a atacar Delê. Ele tenta se defender e acerta uma lança nele, mas o animal é muito forte e o lançamento de Delê nem fez efeito. Ele tenta pegar outra lança, mas está presa nas pedras e ele não consegue atacar o animal novamente. Então, ele foge para salvar sua vida, porém o animal acaba tropeçando e cai em cima da lança que estava presa. Pouco tempo depois, a tribo chega no local e todos se impressionam por Delê ter matado o Manak sozinho, pois ninguém havia feito aquilo antes. Na sequência, ele reclama a lança branca e Evolete como sua mulher. Naquela noite, toda a tribo comemora enquanto se alimentam da carne do Manak. Delê vai até Tiki-Tiki que não quis se juntar à comemoração. O novo líder confessa que não foi corajoso e que não foi mérito seu a morte do Manak. Apesar disso, ele diz que não pode abdicar da lança branca sem abrir mão de Evolete. Entretanto, Tiki-Tiki diz que não é um costume dos Iagal clamar a lança branca como uma mentira. Mais tarde, Evolete o encontra e houve a notícia de que Delê abdicou da lança branca. Ele confessa que não matou o animal, mas que apesar disso, ele ainda a ama. Infelizmente, Evolete encara a situação como se Delê tivesse abdicado dela também. Naquela noite, uma chuva branca chega à vila junto com os demônios de quatro patas, que são cavaleiros. Eles chegam no local capturando os mais fortes para escravizar e eliminam todos aqueles que os ameaçam. Baku se esconde bem a tempo de ver sua mãe ser morta diante de seus olhos. Delê havia adormecido em um local distante da vila e chega na tribo bem a tempo de ver Evolete ser capturada pelo líder dos cavaleiros, o Warlord, que ficou impressionado com a beleza dela. Ele tenta ir para cima dos cavaleiros, mas é impedido por Tiki-Tiki. Vários foram mortos e muitos outros estão feridos, mas Delê diz que vai atrás de todos que foram capturados. Tiki-Tiki e Karen o acompanham na missão. Baku também se voluntaria para ir, mas é instruído a ficar porque ainda é uma criança. A velha mãe os abençoa e todos eles partem como guerreiros e não meramente como caçadores. Baku o segue apesar das instruções que recebeu e o trio de guerreiros o aceitam, pois ele está sozinho e distante da tribo. Enquanto seguem o rastro dos cavaleiros, Delê vê parte do colar de Evolete e se apressam para segui-los. Entretanto, uma forte tempestade se aproxima e apaga os rastros dos demônios de quatro patas. No mesmo instante da tempestade, a velha mãe, que guarda o espírito deles, também sente a tempestade. No dia seguinte, sem rumo, eles andam por muito tempo nas montanhas. Evolete deixa um sinal para trás, mas o Warlord vê isso e bate nela para romper a sua determinação. Mais tarde, Delê encontra o colar de Evolete coberto de sangue e se preocupa com a vida dela. Após isso, eles decidem seguir para a floresta que estava próximo deles devido à agitação de alguns pássaros. Os cavaleiros estão na floresta até que um homem deles é atacado por uma criatura misteriosa, então eles fogem rapidamente do local. O trio encontra a máscara do homem que foi atacado pela criatura e segue o rastro dos cavaleiros até o acampamento deles. Delê quer atacar e fazer o resgate naquela noite, mas os demais dizem que é perigoso demais naquele momento. Mais tarde, o Um Olho vai até Evolete com más intenções, então Yagal ataca ele e liberta Evolete. Os cavalos ficam inquietos, fogem e chamam a atenção dos sequestradores. Enquanto o Warlord percebe que Evolete foi libertada, alguns homens vão atrás dos cavalos. Nesse ponto, Delê se aproveita da distração para libertar os demais Yagal. Os cavaleiros começam a perseguir os Yagal e conseguem capturar Karen. Entretanto, pássaros gigantes aparecem e começam a atacar todos. Tic-Tic é derrubado por um deles e acaba ferido. Baku foge para cima de uma árvore e chama por Evolete e Delê que se refugiam embaixo de uma árvore, mas os pássaros estão quase alcançando eles. Então Delê sai de lá para chamar a atenção das aves. Ele sobe em cima de uma grande pedra e os pássaros não conseguem alcançá-lo, mas uma nova criatura aparece por trás e quase o pega. Ele foge novamente e se refugia no meio de bambus, até que usa um bambu como arma e derrota o pássaro. Nesse meio tempo, Baku e Evolete são encontrados e capturados novamente. Quando Delê retorna, vê que seus amigos foram novamente capturados e encontra somente Tic-Tic que está ferido. Ele carrega Tic-Tic no meio do deserto, enquanto continua seguindo o rastro dos sequestradores. Eles saem em busca de alimento para Tic-Tic pela noite, mas caem em uma armadilha. Naquela noite, a velha mãe acorda no meio de um pesadelo, pois em espírito, continua acompanhando todos eles. Naquela noite, cai uma forte chuva e acorda Delê, que está no vale cheio de feras. Ele se depara com um tigre e dentes de sabre que está preso. Ele tenta matar a fera, mas fica com pena e a liberta. O tigre vai para cima dele, mas apenas cheira Delê e vai embora. Em seguida, ele foge do local e se encontra com Tic-Tic, que já está melhor. O seu amigo mostra a Delê um local que foi atacado recentemente e eles seguem para esse lugar. Chegando lá, encontram alimento e comem desesperadamente, mas rapidamente são cercados por uma nova tribo. Nessa hora, o tigre chega no local e faz todos os homens recuarem. Ele poupa a vida de Delê e ameaça todos os demais que ameaçavam a vida dele. A fera vai embora e, após isso, o líder da tribo, Nakudo, pergunta se ele se comunica com um dente de sabre e os recebe bem. Nakudo consegue falar a língua dos Iagal e explica que, há um tempo atrás, um homem parecido com Delê chegou na tribo deles procurando por um novo local para viver. Esse homem, o pai de Delê, foi levado pelos grandes pássaros e nunca mais retornou. Em seguida, Nakudo diz que a tribo deles tem uma profecia, que diz que chegará o dia em que aquele que fala com um dente de sabre surgirá. E esse será o homem que libertará o povo deles. Nakudo acredita que Delê é essa pessoa da profecia, mas ele está muito inseguro quanto a isso. Por isso, conversa com Tiki-Tiki e ele diz a verdade sobre o pai de Delê. Ele revela que o pai dele não traiu a tribo, mas que saiu de lá porque queria continuar cuidando do seu povo. Ele fala ainda que o pai dele liderou muitas pessoas e cabe a Delê decidir se quer seguir os passos de seu pai. No outro dia, todos se preparam para partir e os homens da tribo se despedem de suas famílias. Porém, Nakudo está sozinho e diz que os caçadores mataram sua mulher e levaram seu filho embora. Enquanto isso, Baku conversa com o filho de Nakudo, que se chama Tudu. Com um olho força Baku a beber água, mas o menino provoca o cavaleiro que bate nele. Evolete vê isso e pede para Warlord ajudá-lo, que proíbe com um olho de matá-lo. Ele fica irado e quer matar Warlord, mas sabe que não pode matá-lo, seu líder, e diz que ele vai se arrepender. Enquanto isso, várias outras tribos se juntam a Delê, pois receberam a mensagem dos Naku, informando sobre a chegada daquele que eles esperavam. Pouco tempo depois, eles chegam ao rio e se deparam com os navios partindo. Delê grita por Evolete e todos ficam com esperança de serem resgatados. Mais tarde, os líderes se reúnem e discutem a estratégia que vão seguir. As tribos contam uma antiga lenda que diz que o rio se move como uma cobra no deserto até o olho da cobra, que descansa sob o sol, que não se move sob a lua. Como eles não têm navios, o único modo de chegar até lá é por meio do deserto, mas é quase impossível sair vivo por esse caminho. Mesmo assim, Delê guia todos eles no deserto. Eles caminham por vários dias e ficam perdidos, até que Delê percebe que a antiga lenda se referia às estrelas. Eles passam a viajar à noite e são guiados pelas estrelas até o olho da cobra. Enquanto isso, a velha mãe já não come e nem bebe, enquanto se prepara para cumprir o seu destino final. Por fim, as tribos chegam ao seu destino, a Montanha dos Deuses. No local, os recém-chegados já estão sendo forçados a trabalhar, assim como diversos manaques. Em seguida, o líder todo-poderoso chega ao local e fica insatisfeito com o trabalho dos escravos, e ordena que um deles seja sacrificado. Então, um dos Iagal é morto. Naquele local, Delê fica desanimado porque o exército de seus inimigos é muito grande. Tic-Tic diz que se os escravos se juntarem a eles, vão ter um número muito maior. Naquela noite, Delê e Nakudo invadem o local e conversam com Baku e Tic-Tic, que informam que Evolete está em outro lugar. Delê pede o perdão de Karen, que diz aceitar a sua liderança. Na sequência, eles pedem aos escravos que se rebelem e se juntem à luta. Mas eles negam, pois acreditam que os homens não podem derrotar deuses. Quando Nakudo explica que Delê é capaz de falar com o dente de sabre, eles o levam até o antigo sacerdote dos deuses. Ele vive escondido e diz que os deuses temem a marca do caçador, que representa a estrela mais brilhante do céu. Todos acreditam que sem essa marca, os deuses não podem ser mortos. Nesse momento, os guardas se aproximam e, quando estão prestes a ir embora, Delê vê o bracelete de seu pai com o sacerdote e pergunta por ele. O sacerdote diz que os ossos de seu pai estão enterrados naquele local. Quando eles saem do local, veem que alguns guardas seguiram eles. Tic-Tic luta sozinho com os três e derruba-os, mas um deles finge estar morto e ataca ele por trás. Pouco tempo depois, Delê se encontra com Tic-Tic e diz que precisa dele, pois os escravos não vão se juntar à luta deles. Porém, Tic-Tic o encoraja e entrega a ele a Sagrada Lança Branca. Enquanto isso, Evolete se encontra com Ar-Lord, pois ela foi comprada por ele. Ela rouba a faca dele e está prestes a atacá-lo. Quando os soldados invadem, atenda, pois o Um Olho havia denunciado o Ar-Lord como vingança. E ele é preso por ter roubado uma escrava dos deuses. Eles pegam a espada de Evolete e veem a marca em suas mãos. Eles a levam até os sacerdotes e confirmam que aquela é a marca do caçador e ficam desesperados com essa notícia. Depois que Delê enterra Tic-Tic, Nakuda afirma que era amigo do pai dele e que era desejo do seu pai que Delê fosse um bom líder. Após isso, ele aceita a Lança Branca e lidera todas as tribos. Pela manhã, eles escondem suas armas e se misturam aos escravos. Nessa hora, o Todo-Poderoso fica preocupado com as marcas nas mãos de Evolete e com a notícia da chegada dos cavaleiros. Enquanto isso, os Iagal identificam o líder macho dos Manaque e começam um plano para libertá-lo. Eles lutam contra os seus inimigos e conseguem libertar o Manaque. Delê desafia ele para que ele revide e comece a lutar, mas ele está com medo por ter sido oprimido por tanto tempo. Nesse meio tempo, muitos soldados se aproximam e Karen luta com eles para ganhar tempo para os demais, mas ele é derrubado no meio da luta. Delê vê isso e fica enfurecido, então finalmente consegue fazer com que os Manaques comecem a atacar. Quando os escravos veem isso, também decidem se juntar à luta. Enquanto todas as tribos lutam, o Todo-Poderoso ordena que Evolete seja morta na frente de todos. A vitória das tribos parece iminente, até que Delê vê Evolete amarrada. Ele ordena que todos parem. O Todo-Poderoso ordena que os seguidores de Evolete recuem, caso contrário, ela morrerá. Ele diz para Delê que se ele retornar para a sua montanha, ele poderá levar Evolete embora, assim como o seu povo. Entretanto, os demais permaneceriam como escravos do Todo-Poderoso. Delê nega a oferta e joga uma lança na direção do Todo-Poderoso, eliminando ele. Em seguida, ele afirma que aquele homem era apenas um homem e não um deus. Então todos se rebelam e continuam o ataque. Porém, Evolete é levada embora pelo Warlord, até que ela rouba uma arma e o esfaqueia. Eles caem e Evolete corre na direção de Delê, mas o Warlord atira uma flecha nela que cai nos braços dele. Nesse momento, a situação da velha mãe piora e ela começa a sangrar. Enquanto todas as tribos e escravos continuam destruindo tudo, Delê mata o Warlord e fica com Evolete morta em seus braços. Mas esse não era o fim predestinado pela velha mãe. Quando a velha mãe dá seu último suspiro, Evolete volta à vida e todos comemoram. Um tempo depois, Nakudo entrega a Delê as sementes que o seu pai havia coletado e que alimentaria o seu povo. Eles se despedem de seus amigos, Nakú, e retornam à sua terra. Com as sementes que Delê levou ao seu povo, a promessa da vida finalmente foi cumprida. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal para curtir as melhores histórias. Deixe seu joinha e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo Recap. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho